Campeonato Amador, então vamos pro Amadorzão na cidade de Apucarana que tem procedimento amanhã. O Campeonato Amador movimenta aí três campos no município de Apucarana. Domingo passado tivemos acompanhando no Pirapó e no campo do Zé Rico. Os jogos do Amadorzão tem segmento amanhã a partir das 8h15, horário de verão. 7h15 da manhã, já começa 8h30, a bola rolar. Domingo passado o Pirapó e o time da Colcap ficou no 5x5, né? No Campeonato Amadorzão de Apucarana. Nós tivemos aí os jogos realizados também no campo da Teste, o Campeonato Amador. Vamos agora para aí passar a programação do Campeonato Amador, né? O Amador aí que tá seguindo de vento em poupa até agora. Ó, a rodada, a quinta rodada do campeonato, que foi no final de semana, a quarta rodada no campeonato, né? Que seria no final de semana. A quarta rodada do final de semana, que foi realizada aí no domingo no campo do Pirapó, Colcap 5, Multividro 5, Universo do Rock 7, Ama 1, Nenhum de Nós, WToso 2, Marcos Juvenil do Marcos Freire 2, a equipe do Ajax, Tupan 5x5, né? Seria o empate aí, o Tupan venceu de 5x0 o Ajax, né? O time da Cavan venceu a mercearia do Miller por 3x1. Veterano de Serraria Caldeira venceu, a veterana veterana venceu por 1x0 o União do Chaxim. O time do Canova venceu o Vila Nova por 2x0 na primeira divisão. O Baiano venceu de manhã no Zé Rico 5x0 a Zague Lavanderia. O Palmeirinhas venceu por 3x1 o Giló. A Seria Caldeira venceu por 2x0 o time do Hildo. Ó o lance aí, o Vitão bateu a bola, o goleiro saiu na correria danal, pega pra capar danado, corre dali, chuta dali, vai o Vitão, dá uma voadora, não pega e vai o outro, tenta dar uma voadora, vê o goleiro, dá outra voadora, cata a bola, leva pra ali de fundo, tenta chutar, é travado e faz o quê? Toco nele, falta, né? Aí o jogo já tinha parado, a bola tava rolando e tinha parado, foi um barato, né? Aí o goleiro, em vez de terminar com chave de ouro na minha matéria, me errou o gol em cima do Vitão. Então esse é o lance que o Daniel queria ver, né? Mas foi bonito de ver, né? Vai tá na internet, segunda-feira aí, no Bola Cheia do site do esporte.com.br, tá? Amanhã, Técio, 8h15 da manhã, veterano da Técio contra o Tancredo Neves. Às 10h, Sumatra, Futebol Clube e o Esporte São Bento, pelo Grupo B. A Cavan contra a Serraria Caldeira, pelo Grupo D. O pessoal da Franca Freitas, que assiste o programa da gente, obrigado pela audiência, joga com o Juvelinho da Vila Reis, o pessoal lá da Vila Reis. Lá no campo da UTF-PR, joga às 8h15 da manhã. UTF-PR é o antigo campo da AMA, tá? Pra quem não conhece, a Jax Futebol Clube do Universo do Rock, AMA, B e Tupã, NH e Ventos. Nenhum de nós, W12 Informática, Seria Canova, Vila Nova e Giló. No campo do Pirapó, a quinta rodada, 8h15 entre campo Baiano, Caldeira, Desfranco, Pirapó e Palmeirinhas, 10h da manhã, 14h. Fazendo o Batuba pulsar a eletromecânica contra o time do Rildo. E a Cocape, olha o Valdirzão, velho, jogou comigo lá na morada. Cocape e Jardim Marissol, Zague Lavanderia. Os times aí que lideram na competição é o time do Canova, né? Tem o time do Canova aí que tá liderando a competição, também juntamente com o Juvenil da Seria Caldeira, Desfranco, com 12 pontos cada um. Seguido na terceira colocação, fazendo o Batuba com 9, Baiano, 9. Os dois times estão em três jogos ainda, igual o Pirapó. Sete pontos na quinta colocação. Na sexta, nenhum de nós com cinco pontos. Cocape tem quatro. A equipe do Jardim Marissol tem três. E a equipe do Palmeirinhas, um ponto. A equipe do Marcos Freire tem um ponto. A equipe do time do Rio, do Giló, não somaram nenhum ponto.